Você já esperou por algo sem esperança? Assim como Abraão, leve em consideração, sim, todos os obstáculos e empecilhos, mas nunca duvide da promessa de Deus, nunca duvide da força do nosso Deus. Por nossas próprias forças não conseguimos agir e precisamos contar com esse Deus, tão grandioso, tão poderoso. Nosso Deus é o Deus do impossível, lembra? Ele é o Deus dos milagres. E se hoje você precisa de um milagre, você deseja muito que algo aconteça de forma sobrenatural na sua vida, clame com um coração sincero a esse Deus tão maravilhoso. E eu creio que Ele vai ouvir e atender a sua oração.